Sistema de Mísseis Tático do Exército Americano, ATCAMS. Sistema de Mísseis Tático do Exército Americano, ATCAMS. Sistema de Mísseis Tático do Exército Americano, conhecido pela sigla ATCAMS, é uma classe de mísseis guiados MGM-140 de longo alcance, que atua em quase todos os ambientes e que são disparados através do Sistema de Lançamento Múltiplo de Foguete MLRS, como o blindado M270. O ATCAMS fornece ao Corpo de Artilharia do Exército Americano, uma capacidade de disparos operacionais quando há alvos inimigos que requer precisão e letalidade em qualquer campo de batalha que canhões e foguetes não conseguem atuar. As funções primordiais do sistema é atrasar, neutralizar ou destruir alvos de alta prioridade, como unidades de combate, unidades de artilharia, unidades de comando, controle ou comunicação, e entre outros alvos. A origem do sistema do Exército surgiu do Programa de Demonstração de Tecnologia Assault Breaker, iniciada em 1978 pela Agência de Projetos e Pesquisa de Defesa, a DARPA. No início da década de 1990, surgiu a Guerra do Golfo, que fez desencadear diversas operações, como a Operação Escudo do Deserto e, posteriormente, a Operação Tempestade no Deserto. Em agosto de 1990, o ATCAMS do Exército já estava pronto, muito antes do previsto, em razão da necessidade de seu uso na Operação Escudo do Deserto. Os primeiros testes foram com os mísseis M-39, realizados pelo 6º Batalhão de Artilharia de Fort Sill, em Oklahoma. A demanda pelos mísseis era tanta, que o contrato com a empresa LTV foi modificado em 28 de janeiro de 1991, para acelerar a entrega de outras 48 unidades M-39, a ser concluída até maio de 1991. Quando a Operação Escudo do Deserto começou em agosto de 1990, o Exército só tinha 20 mísseis ATCAMS em seu inventário. Porém, no final da guerra, a LTV havia montado e enviado 105 mísseis para o Oriente Médio, um sistema que causou grandes destruições e prejuízos nas instalações inimigas. O sistema possui uma sessão de orientação e controle que fornece todas as funções de navegação, orientação, piloto automático e comunicações internas para o míssil, durante o voo e para todas as operações terrestres. A determinação contínua de posição, atitude e movimento são fornecidas pelos sensores inerciais, eletrônica associada e processamento de software. O míssil irá operar com motor de foguete sólido, que fornece a propulsão necessária para lançar o míssil e mantê-lo em voo por um tempo suficiente para atender aos requisitos de altitude e alcance do alvo. As principais funções do conjunto da sessão de controle são posicionar as aletas do míssil, fornecer a energia elétrica durante o voo e suportar funções pirotécnicas. No interior do míssil, há um conjunto de ogivas alocado em um recipiente de alumínio laminado e anteparos dianteiros e traseiros. Um tubo central conecta os anteparos e fornece uma rota central. Além da carga útil, o conjunto de ogivas contém um sistema de separação que controla a liberação da carga útil no tempo necessário. O funcionamento é complexo. Por exemplo, o míssil M39 ATCAMS é muito utilizado contra alvos pessoais e materiais. Cada M39 dispensa uma carga de aproximadamente 950 granadas M74 sobre a área alvo. A granada M74 é preenchida com carga útil, no caso um material explosivo de composição B, que é coberto por uma concha de aço. Por meio da força centrífuga e das correntes de ar, as granadas M74 são distribuídas sobre a área alvo. Após o impacto e a detonação, cada granada se fragmenta em um grande número de fragmentos de aço de alta velocidade, que são eficazes contra alvos como pneus de caminhão, projéteis de mísseis, veículos e antenas de radar. Este tipo de munição não é eficaz contra veículos blindados, mas contém material incendiário que possui um raio de ação de até 15 metros cada. Segundo relatos de sobreviventes, o momento das explosões é como se estivesse num inferno sem fim. O ATCAMS é um único míssil tático superfície-superfície de longo alcance, já disparado em combate pelo exército dos Estados Unidos. Atualmente, a principal produtora é a empresa americana Lockheed Martin, que em março de 2016 havia reiniciado a linha de produção do sistema de mísseis tático nas instalações da empresa em Kandan, no Arkansas. O sistema tático fornece poder de fogo de reação rápida, com alcance de até 300 quilômetros, além de ser um míssil disparado de qualquer lançador MLRS, incluindo o sistema de foguetes de artilharia leve, de alta mobilidade, conhecidos pela sigla HIMARS. O ATCAMS é um sistema de ataque profundo de precisão comprovado em combate, com taxas de prontidão superiores a 98% desde o início do seu programa. Na loja Área Militar você encontra diversas camisetas com temas variados, dos principais acontecimentos militares da história. Além de ajudar o canal, você receberá uma camiseta de extrema qualidade, no tecido e na estampa. O link da loja Área Militar está na descrição do vídeo.